Olá pessoal, eu sou o Gabriel Gontijo e a convite aqui do Fashion TV, eu estou hoje no JK Iguatemi, Iguatemi Talks Fashion, e eu vou mostrar para vocês como é aqui a sala que está rolando, as conferências com várias pessoas incríveis do mundo da moda, é aqui que tudo acontece. Oi pessoal, agora a gente está aqui com a Marisa Berenson, ela que é neta da Elza Schiaparelli, foi ícone de estilo e hoje em dia ela tem uma linha de cosméticos orgânica e também vai fazer parte aqui do Iguatemi Talks Fashion. Então, Marisa, uma vez mais, bem-vindo. Obrigada. Então, você já me disse que não é a sua primeira vez aqui no Brasil, mas você vai ser parte da conferência hoje, no final do dia, certo? Sim, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sempre amo vir ao Brasil, e mesmo se não é solto hoje, nós temos uma atmosfera warm, com pessoas bonitas, pessoas bonitas, e então eu sempre estou muito feliz de voltar, e hoje eu estou muito honrado de ser parte dessa maravilhosa conversa de fashion talk. Ela influencia você na forma de se vestir e expressar, e fazer suas coisas? Não realmente, eu tenho que dizer que eu sempre tive meu próprio estilo pessoal. Quando eu cresci, eu estava muito estrictamente criado, e minha irmã e eu tive que usar as mesmas roupas, nós sempre se vestimos as mesmas, até que nós fomos... Sim, até que um dia eu comecei, e eu devia ser até 10, 12 ou algo assim, e eu disse, e eu disse, é isso, eu não estou vestindo como minha irmã, e quando eu estava na escola, eu costumava fazer, em Inglaterra, eu costumava fazer minhas próprias roupas, e fazer pequenas roupas, e coisas... Para as pessoas que estão começando agora, na carreira de uma modelo, de uma actriz, se você tem que lhes dar um advogado, como ser confiante, ou seguir o caminho certo, qual é o seu maior advogado para elas? Eu acho que na vida, em geral, você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que ter fé em você mesmo, mas você também tem que ter fé em um maior poder, você tem que ter fé em uma energia divina, que está em você, sabe? E nós todos somos parte disso, e se você se conecta com isso, então você começa a sentir muito melhor sobre você mesmo, porque você atrai uma energia positiva. Muito obrigada, foi uma grande honra ter você aqui, e eu espero que você tenha um bom tempo hoje. Obrigada, eu te vejo mais tarde? Claro, eu vou estar lá, para certeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí